E eles estão sempre inovando, são novos cremes, novos aparelhos pra que você possa ficar sempre bonita, cuidar da pele, cuidar do corpo. Estética Nodeira pensa nisso e investe. Aqui ela tem um aparelho onde você pode fazer isometria facial, olha aqui, queria mostrar pra você. Pra que que serve? Pra atenuar fugas de expressão, pra cuidar também da flacidez do rosto, estimula colágeno, né? O músculo também. E aqui você encontra na parte corporal que a gente já conhece, que existe aqui já há bastante tempo e que muita gente faz. Agora só tá faltando você cuidar do seu corpo, da sua pele. Bom, limpeza de pele continua na promoção por R$ 25,00 e tem um pacote que tá imperdível, que é assim, você faz a limpeza de pele, faz a hidratação, faz a isometria facial que eu te mostrei agora, mais uma sessão de bronze, mais um tratamento corporal por apenas R$ 49,00. Tudo isso por R$ 49,00. O tratamento corporal pra gordura localizada em flacidez, a partir de R$ 9,90 a sessão, no mínimo de 40 sessões. Bronzeamento artificial, porque passou aí o tempo, você não pôde ir à praia, tá branquinha, tá um calor tremendo, você quer colocar um decote, uma mini saia e tá com vergonha porque tá branquinha. Então vem pra cá e faça o bronzeamento artificial a partir de R$ 4,90 a sessão, no mínimo de 30 sessões e no horário das 10 às 15 horas. Tem a promoção de verão que se você fechar o pacote, você dá o primeiro cheque pra 45 dias. Se você trouxer uma amiga, a amiga também fechar o pacote completo, você ganha de presente aqui do pessoal 10 sessões de bronze. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 21h30, sábado das 8 às 18, domingo das 10 às 17 horas. Comuniz de Sousa, 1264, na Climação, telefone 32778933. Avenida Cotovia, 350 e Moema, telefone 542-5988. E lá no Tatuapé, na Rueleonora Cintra, 257, no Jardim Anália Franco, 6671-6828. Essa promoção você não pode perder. Aqui no Insetto Onodera, você só sai ganhando e ainda tem facilidade de pagamento. Venha se cuidar.